Evento realizado em Ribeirão Pires, na tarde desta segunda-feira, dia 24 de janeiro, o governador João Dória liberou um total de R$ 72,4 milhões em novos investimentos no Grande ABC. Os recursos serão aplicados nas obras do Hospital Municipal Santa Luzia, no projeto de transposição da linha férrea e a implantação de um centro de longevidade ativa em Ribeirão Pires. Já na área de educação, Mauá, Rio Grande da Serra e também Ribeirão Pires receberão investimentos para coberturas de quadras esportivas nas escolas. O ABC do ABC acompanhou os anúncios. Confira! Ao longo dos meus 50 anos de vida pública, são 50 anos de trajetória pública, política, por este ABC, nós nunca vimos todos os prefeitos por aqui passaram, não só em Ribeirão Pires, mas em todo o ABC, bendito aqui pela deputada Carla Morando, também pelo deputado Márcio da Farmácia, desculpe Márcio, o Covid me deixou assim. Nós não vimos isso em 50 anos, víamos isto sim, candidatos e depois governos, virem as nossas cidades com pequenas obras, muitas vezes sem fundamento, para que nós os acompanhá-semos nas suas trajetórias. Mas há uma coisa que eu tenho que dar a mão à palmatória. O João Dória fez a reforma que este Estado precisava, do jeito que eu fiz a reforma nesta cidade. E tudo o que estamos vendo hoje aqui tem o dedo do governo João Dória, tem um pedaço do governo João Dória, tem a benevolência e o carinho para Ribeirão Pires do governo João Dória. Um homem que teve a coragem, e disso eu tenho dito aqui, governador, eu não teria coragem de fazer o que você fez com a vacina, quando todos e muitos, muitos mesmo, diziam que isto não era nada. Este homem teve a coragem, a coragem de ter um único palanque, um único palco para fazer do seu mandato, fazer a credibilidade da vacina. E foi ela que me salvou, foi ela que salvou muitos de vocês, foi ela que salvou algumas das pessoas que vocês conhecem. E este é um Estado superavitário, é um Estado que distribui recursos, é um Estado que deu a Ribeirão Pires o término do hospital, tem nos dado muito mais do que isso, tem nos dado a honra, a honra de ser político. quando esta classe muitas vezes é criticada, é com esperança que eu digo que homens como o governador João Dória é que nos transformam e que nos dão vontade de continuar, que nos dão vontade de estar nas ruas pregando as mudanças necessárias. O hospital Santa Luzia era um sonho paralisado, eu não vou discutir o passado, vou, até você já se referiu, até com uma boa dose de emoção. Vamos olhar daqui para frente. O fato é que nós viabilizamos os recursos com a participação da Prefeitura, é muito importante sermos justos, sermos corretos, porque a participação da Prefeitura foi importante nesse processo de conclusão do hospital. Mobiliários e equipamentos estão sendo financiados pela Prefeitura, e o Governo do Estado está entrando com 16 milhões de reais. Essa é a boa gestão compartilhada, feita das duas partes, do município e do Estado. Conte também se você tiver outras iniciativas voltadas para a saúde, e voltadas para o social, para os mais pobres, os mais humildes, aqueles que são os desvalidos, são os mais vulneráveis, se tiverem outras ações aqui, onde vocês queiram participar, entrando com 50%, vim ali, desde já está autorizado, o Governo do Estado de São Paulo participa com 50% também. Saúde e os mais pobres, os mais humildes. Pode contar, seja o que for, seja o que for. E este centro, nós vamos ter, neste hospital, são 90 leitos, incluindo os leitos de UTI, e especialmente aqueles que são voltados para a saúde da mulher e da mulher gestante. Vamos ter um centro obstétrico, um centro de parto normal, um pronto atendimento ginecológico, maternidade e berçário, além de um centro cirúrgico com capacidade para pequenas cirurgias, serviços de análises clínicas e de imagem também. Isso vai ajudar muito a cidade, muito. E também a própria região como um todo, mas especialmente aqui, Ribeirão Pires. E esses investimentos já estão autorizados, não é que estão projetados, estão autorizados, portanto, mãos à obra. A partir de agora, prefeito, também, faça o olhar para que a obra acompanhe o seu ritmo, o ritmo da sua boa gestão, para que ela também tenha o seu prazo de conclusão, feito dentro daquilo que está previsto, no limite 24 meses. No limite, se puder, em 18 meses. Aí tem que apertar, fazer como a gente faz lá no Governo do Estado, como fizemos hoje na reunião de secretariado, o Aurico já esteve lá, a Carla também várias vezes, o Marcinho também. A gente aperta e tem que fazer isso. Portanto, Cláudio, faça isso, que a gente consegue até entregar a obra em menos tempo. Também a assinatura para a liberação da construção do centro de longevidade ativa, aqui para Ribeirão Pires. Meu respeito às pessoas que, com mais de 60 anos, e, principalmente, os idosos vulneráveis, tem agora mais aqui um centro para o atendimento exclusivo a essas pessoas. Isso é respeito pelas pessoas mais simples e, principalmente, as pessoas com mais idade. Elas precisam deste centro de longevidade, que, aliás, é um dos grandes projetos elaborados e colocados em prática pela Célia Parnes. Nós já temos 20 destes projetos executados. E, Célia, parabéns. É o maior número de centros de longevidade feitos em São Paulo na história de qualquer governo. A gente deve muito a você. Vamos dar mais uma salva de palmas para a Célia Parnes, dedicada, mulher, mãe, cidadã e brasileira. E para a educação. Hoje o nosso Rocieli não pôde estar aqui, o nosso secretário da Educação. Sobre educação ainda vou falar mais um pouquinho. Mas apenas, para a área de educação, 35 milhões e 600 mil reais. 37 escolas estaduais beneficiadas com este investimento aqui em Ribeirão Pires e região. Portanto, a satisfação, Cláudio, de você estar aqui gerenciando também este momento onde o investimento é tão expressivo, Lígia, em educação. E a infraestrutura urbana, mais 20 milhões de reais. E a construção deste viaduto que o Vignoli, a caminho daqui, me diz que é tão importante porque permite transpor a linha férrea e ligar os centros alto e baixo de Ribeirão Pires. As pessoas terão menos tempo perdido para chegar ao trabalho e para retornar às suas casas. Também a autorização já feita, agora é fazer o acompanhamento para que a obra seja realizada e bem, no menor tempo possível. O que prefeitas e prefeitos querem é recursos para oferecer em obras aquilo que a população espera do gestor, seja ele governador, seja ele prefeito. Aqui foram 72 milhões de reais. Minha gente, 72 milhões de reais nesses atos aqui. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.